Presidente, não completo e a entidade que a senhora representa dentro do Rotary? Maria Gorete Costa da Silva, represento a Casa da Amizade do Rotary Clube de Codó, distrito 4.490. Depois desse curso, presidente, o que vocês esperam de resultado para a vida dessas mulheres? A gente espera que elas caminhem agora com suas próprias perninhas, né? E tem uma equipe aí boa, né? Essa equipe boa, interessada, são mulheres fortes, guerreiras, que querem ter seu próprio negócio. Então, mesmo em grupo ou individual, elas estão interessadíssimas em ter seu próprio negócio. Com certeza elas vão conseguir porque são mulheres batalhadoras. Elias Alves de Araújo Neto, presidente do Rotary Clube. Presidente, perguntava agora um pouco para o senhor, repito, qual foi a finalidade do Rotary ao proporcionar esse curso para essas 15 pessoas? Então, o Rotary tem como missão servir a comunidade, o bem-estar social, né? Então, nós pensamos durante a pandemia, a gente pensou de uma maneira de ajudá-los. Aí surgiu a questão de fabricação de alimentos, né? Vamos dizer assim. Que foi, fizemos uma parte de doces, salgados, depois o, então, o presidente, o senhor Gervás Rodrigues, né? Entrou em contato com o Senar e nós entramos nessa troca de informações, nessa busca de uma outra, é, outro curso, vamos dizer assim, é, derivado de leite, né? E foi, distância de agora, concluído hoje, hoje conclui esse curso. A finalidade é que elas produzam em casa, tenham uma renda, seria isso, presidente? Esse é o objetivo, sabe? Que eles, quando tiverem um outro, enfim, produzam, né? Produzam alimentos e consigam ter uma certa, vamos dizer assim, na sua renda, né? Aumentar a renda. Esse é o objetivo, né? Nossa, nossa finalidade é essa, que as pessoas consigam se auto, é, sustentar, vamos dizer assim, aumentando a sua renda. Os produtos desse curso maravilhoso, que os 15 mulheres, que vão, estão participando no Rotary Curve, com os ensinamentos do Senar, produtos derivados de leite.